A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa crónica, ou seja, uma doença em que há degeneração e morte progressiva de neurônios do sistema nervoso, nomeadamente de uma região muito específica, a substância negra compacta. Esta região é particularmente importante para o movimento e não só. Numa fase inicial da doença, os sinais mais frequentes geralmente são a dificuldade a iniciar e executar movimentos, o tremor em repouso, a rigidez muscular e o desequilíbrio. Numa fase mais avançada da doença surgem outros problemas, como a demência, a dor e alterações posturais muito marcadas. A fisioterapia neurológica intervém com objetivos específicos para cada doente e para cada fase da doença. Os três pilares da intervenção são o exercício, a prática e o treino com estratégias de movimento. Numa fase inicial da doença, os principais objetivos passam por apoiar no autocuidado, prevenir o medo do movimento, o medo de cair, a inatividade física e melhorar a capacidade física de uma forma geral. Depois, numa fase mais avançada da doença, torna-se pertinente melhorar a qualidade das transferências, do equilíbrio, da marcha e prevenir complicações secundárias, como as contraturas, por exemplo. O tipo de exercício que se faz consiste na realização de tarefas funcionais, como levantar de uma cadeira, de uma cama, subir e descer escadas, etc. Portanto, normalmente combinam a potência muscular, que é necessária para levantar de uma cadeira, para subir escadas, exercícios de resistência muscular, como caminhar, por exemplo. Recomenda-se fortemente que este exercício seja supervisionado e orientado por um fisioterapeuta. A prática consiste na repetição dos exercícios que são realizados, os exercícios funcionais, com o objetivo de induzir aprendizagem motor, ou seja, a automatização dos exercícios em diferentes contextos. Por exemplo, ser capaz de levantar de uma cadeira, de uma cama, de um sofá, com diferentes alturas, com ou sem apoio de braços, a realizar outra tarefa ao mesmo tempo ou não. Relativamente ao treino de estratégias de movimento, portanto, estas estratégias de movimento consistem na inclusão de pistas e estratégias de atenção com o objetivo de facilitar a aprendizagem dos exercícios. Que tipo de pistas podem ser? Por exemplo, pistas auditivas, como incluir a música preferida do doente para facilitar o ritmo da marcha e, relativamente às estratégias de atenção, estas podem incluir, por exemplo, pensar em dar passos grandes para aumentar o comprimento de passo durante a marcha. A fisioterapia neurológica é fundamental para quem tem doença de Parkinson, porque maximiza a qualidade de vida e a qualidade do movimento destes pacientes, melhora a autonomia na realização das atividades da vida diária, a participação nas atividades ocupacionais dos doentes, ajuda a prevenir também complicações secundárias, como as contraturas e também aumenta muito a segurança destes pacientes, porque diminui consideravelmente o risco de queda.